Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire E de tanto vocês me pedirem, rapaziada Tô trazendo a Solo vs 2 aqui, mano Depois eu vou tá trazendo a Solo vs 4 Por incrível que pareça, não caiu ninguém aqui na mil, né mano Eu caí bem na rota mesmo da mil, passando bem por cima de mim Não caiu ninguém, que isso? E rapaziada, nessa partidinha aqui eu vou tá jogando de X-1008, beleza? E não vou jogar com silenciador Eu vou jogar de Boca 3 pra você ver como ela tá muito apelona Vocês pediram pra eu tá trazendo o Vila e o Galo E tá aí os dois, ó Ó o Grilo Ó o Galo Então tá com os dois aqui Rapaziada, eu vou logo pedindo aqui o seu like, mano No começo desse vídeo, beleza? Deixa o likezão Comenta qual desafio aí você quer que eu traga aqui pro canal, beleza? Eu vou começar a trazer desafio Espero que vocês não pensem que eu esteja imitando ninguém Porque tem um canal que faz desafio porque é o da atividade Eu acompanho muito ele, o cara joga bem pra caraca Eu acho que todo mundo já conhece, né? Ele também faz desafio às vezes dos inscritos Mas eu vou pedir aqui pra mudar um pouco também, né, mano É... O conteúdo do canal Então comenta aí, beleza? Só vamos Mano, até agora nós chamamos ninguém Já lutemos aqui praticamente a mil toda Como eu falei pra vocês Eu não vou trocar a X-1008 Pra vocês verem como a X-1008 tá muito apelona, rapaziada Tá apelona demais E não se esquece de comentar seu desafio aí, mano Pode comentar mesmo E o desafio que for mais pedido aí por vocês É... Eu vou tá trazendo aqui no próximo vídeo, beleza? Comenta aí, comenta dicas também que vocês querem, mano Comenta o que você quiser aí Que eu vou tá trazendo aqui pra você, beleza? Eu tô agitando aqui minha configuração Eu vou deixar no 90 aqui Que eu tô de X-1008 Ela é um pouco... Ela é bem precisa, né, mano? A X-1008 ela não precisa nem de coronha, né, mano? Mas é bom usar a coronha assim Mas ela nem precisa Porque, mano, ela não é... Os tiros dela vai muito certinho, mano Não é que nem as outras armas Ela é boa de subir capa, é boa Ela é um pouco lentinha, ó Ela puxa a capa, não vai Puxa a capa, não vai, beleza? Tá tirando 21 e 6 do calendro Não quer tudo Puxa a capa, 21 Amiado, beleza? Já vou descendo aqui naquele pixel ainda total Tem que fazer o quê? Vou meter o rushador aqui nesse 2, mano Não é o jeito Eu vou esperar ele vir, não sei Bota a cara aí Puxa a capa... Ai, 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 ai Tomou os 20 que eu tenho pra finalizar Valeu! Tomou só do repolhinho da Goff Cara da Goff aí Tamo junto é nóis Tão no Goff não aqui Que não tem nenhuma criança não, viu? Salvamos Tô falando tão alto, né, mano? Tô no quinto aqui gravando esse vídeo Falando alto aí Já é 3 horas da manhã Acho que o povo vai ficar horário comigo O amiguinho dele deve tá por aqui Então vá Bota a cara aí Bota a cara aí, filho de Deus Cadê você? Bota a cara Vou mandar a grana Não, não sai, mano Dá a mão Ai, ai, buguei Buguei Puxa Ai, não Meu peito, beleza Vai pro aberto Finge que vai pra cá de gosto Pra puxar a capa, beleza Saudade se levanta Finge, lhe bote Bota a cara Ai, seu peito, beleza Se movimenta Puxa a capa de novo Oi, 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 oi Valeu! Morreu que nem uma jacaprinha aí Mais uma vez Tamo junto é nóis Mano, dois capão Ele e uma amiga que tomou Não tinha o que fazer Os dois não entendendo nada Podia até deixar o like aí pra mim Mas eles não deixaram, né? Mas é assim mesmo Só deixa o like pra quem é famoso, né, mano? Se eu fosse famoso Tipo o Jogado da Vida Um Crouch Fox Um Lod Playhard Eles tinham deixado o like, né, mano? Eu não sou um jogador famoso, né? Ele não vai deixar o like Eu posso fazer a jogada bonita Que foi Eles não vão deixar o like Fazer assim mesmo Acontece Eu vou deixar essa mina aqui Porque eles pensaram que ia cair nessa mina Não é possível, né, mano? Tô de cor em A3 aqui Boca A3 na arma Eu não vou usar silenciador Que eu quero que o pessoal Saiba onde eu tô mesmo E eu já vou atrás de mais alguém aqui Já estamos aqui em cima, ó Dá vontade de pegar essa escada A vontade Deixa eu ver se tem mina aqui Não tem mina, beleza? Um e da X1000 Tem um cara paradão ali, mano Os caras tá bugado Aqui vocês tão vendo ali na frente Ó lá, bugado, ó Deixa a capa, beleza Vou pro aberto Tá bugado, tadinho, mano Mas eu vou dar um capa Não corre Capa Boa Não Ah, não, mano O cara morreu com tiro no peito Como assim, mano? É como sempre É assim que acontece O cara vai lá dar capa Depois a mira baixa É uma coisa séria Esse jogo aí, filho de Deus Esse jogo é uma benção Na vida de todo mundo, hein? Nem todo mundo Porque estressa demais, né, mano? Esse jogo estressa demais E, rapaziada Meu Instagram bateu 8 mil seguidores, mano Muito obrigado a todos vocês Pra quem não sabe Tá rolando um sorteio lá De Gif de Card E mais um gelzinho aqui Que delícia Tirar alguma coisa aqui Tá rolando Vai rolar um sorteio De 4 Gif de Card Pra vocês, beleza? É, só seguir lá, mano Comentar, marcar Seu amiguinho lá Que você vai ver Você vai ver como é que participa lá Beleza? Então, segue lá, filho de Deus E vamos atrás de mais alguém aqui Estamos aqui em Pig E atrás de mais alguém Já vi o meu levantamento ali Eu não vou atirar agora Espera um pouco Eu vou puxar a capa Beleza? Pus capinha Ai Pus capinha vai Pus capinha Ai, capa de 11 Beleza, derrubei Já vou avançando naquele pixel Da Total Cadê o amigo dele Eu quero saber onde ele tá Sem um amiguinho Serviu Não sei o que 3 kills 26 vivo Tá insano Solo vs 2 É bom também Pra treinar a movimentação Às vezes não é tão bom Porque você Tipo, tem muita trocação de longe Porque se você avançar Vai ser ruim E nem sempre o Du vai avançar em você Entendeu? Acho que o amigo dele tá por ali Mano, olha lá A cabecinha do boneco ali Eu não sei se é o amigo dele Mas já foi Seu amigo já foi Tomou 2 capas 3 capas Não entendeu? Errei o botão de atirar Sempre acontece isso comigo E agora? Ai, ei Deixa a capa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Você não entendeu? Foi nada Valeu Tamo junto É nóis Rapaziada Como eu falei no outro vídeo Que eu ia estar trazendo Uma piada aqui pra vocês Infelizmente eu não sei Que piada trazer Mas teve um inscrito meu Que comentou assim Uma piada Eu não entendi, né? Mas Tinha um pinto sem perna Sabe o que aconteceu Quando ele foi se coçar? Tá aí Aí eu fiquei Eu fiquei sem entender nada Essa piada dele aí, entendeu? Não Eu não entendi nada, mano Ai, ai, vocês é mais bugado Que eu, hein Fim de Deus Mas é assim mesmo Sobamos Se esse cara tem alguma coisa de bom Mano, tô com oito gel já Preciso praticamente Nada Silenciador também Eu não quero Vou deixar aí Suave Vamos atrás de mais alguém aqui, né? Salvamos Ó, tentaram lá embaixo Não vou atirar agora Vou esperar uma posição melhor Porque o cara tá fechando E ele tá safe E eu não tô, né? Cadê ele? Bota aí, cabeça de repolho Vai Vai, cabeça de repolho Vai, bota aí Não botou, beleza Ah, não, drone Ah, não, drone Ah, não Filho de Deus Aí você queima o O pavio Cadê? Bota a cara Bota a cara aí Vai botar Bota a cara aí Bota a cara aí, rapaz Oxi Vai ficar nessa Vai ficar nessa, é? Já tomou o capa Já não bota mais Já não bota mais a cara O ruim é isso, rapaz Quando os caras vem que toma a capa Vixe, esse cara é capudo Vou nem botar mais a cara Mas eu vou relar o kit E vou meter o ruchadão nele aqui Porque nós é desse Nós é muito doido Mas eu não vou debocão, né? Se eu não sou bobo Vou pegar o aberto de novo Olha Vou pegar o aberto Mais uma vez pra ele Olha Tô não aberto Tira aí, vai Tô não aberto Pedindo pra você Me atirar Tô não aberto Aqui já Só tava Onde escapa Mas eu tomei o capa também Mano, esse cara aí jogava bem Nossa senhora Esse cara jogava bem, rapaz Tomei capão Tomei capão Quase eu nem atender Era nada, mano Ele me deu um ou de dois Me deu até o like aí Tamo junto, seu mito Mano, esse cara jogava bem Se ele me matar Essa ali tinha merecido O que, cara? Só que eu dei dos capão, hein? Já que for o daquele cara Que eu maté Não tinha nada, cara Ó, XM8 Tá muito apelona Rapaz, eu dou que eu Vou te treinar com ela também, né, mano? Tem muita gente Só fica na merlice Sky, 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 Sky Sky, 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 IP40 Sky, IP40 Aí as armas ficam ruim E você vai jogar com outra Não sabe Entendeu? Opa Calma aí, cara Você tá nervoso, hein? Você tá nervoso, filho Tomou dorinho não Hoje foi Vou te dar um dorinho Cadê? Vai Ainda tem carro monstro Na direita Na cabeça Ai, 19 Beleza Gosto aberto 21, 20, gel Toma, gel Tá em dia aqui O gel tá em dia Você tem que correr Você atirou no gás Você é burro Você é burro Você tem que pegar a cefa Toma isso Então toma Toma aí 689 bilhões de capa Pra você se ligar Como é que funciona Não é um amigo dele Não é um amigo dele Não vai, gel Ele vai pro Toma e capa O cara é um sacapudo Beleza Mano, o negócio é esse Errou capa Bota gel Porque o cara hoje em dia Tá capudo Todo mundo consegue subir capa Não vacila Não vacila Bota a cara Ai, errei gel Você que tinha matado Era ali Mas é um amigo Fogueira Pensei que ia ruxar Não ruxou Ele me deu capa Eu não sei Mas eu sei que minha vida desceu Bota a cara aí agora Vá Bota a cara aí agora Vá, rapaz É, vá Tome Não Mano Tomando lá de cima Beleza Nossa senhora Agora o cara ali não aberta Você não atirou Você Ah, botou gel Atirou Ah, você vai ficar assim não, né? Você não vai ficar assim não, né? Não Toma Mano A XM8, mano Tá muito apelona, rapaziada É só tiro vermelho, mano Quem assiste assim Diz que eu tô usando o hack Eu vou sair daqui Eu vou dar o pé Porque não adianta Eu ficar na trocação Com esse cara aí Sabe por quê? Porque o gás vai fechar E vai acabar matando nós dois Eu não quero perder meu vídeo, né, mano? Já tá lançando aqui Oito kills só capa E vamos pra safe, né? Filho de Deus Como sempre Toma aqui na safe Já naquele pixel Tá total Como eu falei pra vocês Usa a XM8, mano XM8 tá só capa, doidão Sem ideia, rapaziada Sem ideia Tá muito capa Cabeça de repolho É só cabeça de repolho Pelo amor de Deus Tem cara trocando aqui Tem cara trocando ali Eu tô entendendo é nada Só vamos Cadê ele? Peraí, vá Fica aí Toma Toma esse capa de 29 Você entendeu? Cuidado Outro lá embaixo Toma Beleza Ai, que soninho Ai, ai, ai Tem umas cara aqui Tem umas cara ali Eu tô entendendo é nada Chega, tá me dando é frio Carrepeia Ó, o cara aqui No gel Bota a cara aí No gel, vá Não botou, beleza Vou buscar uma posição aqui Melhor Porque esse Zé Carrinho Sempre gosta de estragar o vídeo Do cara Ó Já vai me estragar O meu vídeo aí Não vê, milagre Toma 9, capa de 9 Boa Boa Capa de 26 Vai Oi Vai Ó Ó Tô falando Tô falando Tô falando Mais desgaste Descara Gel 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 Sai Gel Meu Deus Se movimenta Morri aqui Já Morri Deixa a capa Não vai Deixa a capa Oi Toma aí Que é o que é Já caprinha Ó Ó Olha o Zé Carrinho Só podia ser amigo Assim Só podia ser amigo Hello Kit Relay Beleza Meu Deus Gel Viu que é isso Boa Quando eu enganchar muito No peito Assim mano Tem que ser gel Se movimenta Boa Agora morri Não 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 Boa cara Sem matou Ele Tô no safe Um Ziquinho E sandado Eu não posso perder Esse vídeo Ó o Bíblio Fala pro mim Não Bota a cara aí Já Cadê você Vai quebrar Bojinha mesmo Vai quebrar Bojinha mesmo Tô Toma aí Que é o que Nó Já caprinha Vé Rapaz Nossa senhora Que capa Maravilhoso Felps Que isso Só tem eu e mais dois Insano Dá pra fazer 14 kills Mano Não tô nem acreditando Insano Rapaz Com o XM8 Tem até Ramon aqui Mas eu não vou pegar Eu vou jogar o XM8 Como eu prometi aqui Pra vocês nesse vídeo Pra mostrar como ela tá Pelona Mano Cadê os caras Agora Pera aí Tá agachado Não vai Levantado também Ai Tá Não cai mano Meu Deus do céu Ó o outro aqui Vai no peito mesmo Beleza Cadê o outro Tá vindo de bocão Eu pedi pra tomar capão Ai 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 Fabrício Apelando Tamo junto É nóis Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o like Não se esquece de comentar O que ele já viu aí pra mim Tá trazendo aqui no próximo vídeo É nóis Pode comentar aí mano Pode comentar Deixa o like Compartilha esse vídeo Pra um amigo seu E fala Olha a XM8 Tá muito apelona É nóis Tamo junto Um beijo Um beijo Segue no Instagram Um beijo no seu papeiro E é nóis Fui Amo todos vocês Que assistiram esse vídeo até aqui E pra quem não assistiu também Amo muito meus inscritos Meu sonho É nóis Um beijo Tchau 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 Tchau